Olá pessoal do Vitrine Acadêmica, eu sou o Arthur, monitor de física e hoje estaremos falando sobre força elétrica e leite columns. Roda a vinheta! Então pessoal, força elétrica. A força elétrica acontece quando cargas elétricas ou corpos carregados eletricamente interagem por meio de força elétrica e essa força pode ser tanto de repulsão como de atração. Isso vai depender aí do sinal da carga, ou seja, se as cargas forem do mesmo sinal, essa força será de repulsão. Se as cargas forem de sinais diferentes, essa força será de atração. Lady Coulombs. A Lady Coulombs, ela se originou através do físico francês Charles Coulombs, quando mesmo realizou uma série de experimentos usando uma balança de torção e a partir disso ele formulou uma equação que é capaz de analisar essa força elétrica. E essa equação foi nomeada de Lady Coulombs. E a definição de Lady Coulombs é que a força de interação entre dois corpos pequenos carregados eletricamente é diretamente proporcional, ou seja, elas andam juntas, tá? Mas como assim juntas? Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou seja, ela é proporcional. E quando uma diminui, a outra também diminui. Por exemplo, a carga 1, ela é proporcional à carga 2. Se a carga 1 aumenta, logo, a carga 2 também vai aumentar. Se a carga 1 diminui, a carga 2 também diminui. E já a distância que separa esses dois corpos, ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior for a distância entre os corpos carregados eletricamente, menor é a força elétrica. E quanto menor for a distância, maior é essa força elétrica. Vale ressaltar que na aplicação da fórmula da Lady Coulombs, a gente terá módulos, ou seja, então, independente do sinal, a gente vai botar só o número na fórmula, e os sinais vão ser apenas necessários para a gente ver se a força será de repulsão ou de atração. De repulsão, quando o sinal for igual. De atração, quando os sinais forem diferentes. Observação, vale lembrar que o lugar vai influenciar nessas forças, pois conforme varia o meio, as forças também vão variar. Ou seja, é a constante elétrica do meio, se for diferente para cada situação, ela vai variar a força. Bom, aqui no slide a gente está trazendo aí a ilustração dessa fórmula da Lady Coulombs, onde temos que F é igual à força elétrica, K é a constante elétrica do meio, Q1 é a carga do primeiro corpo, Q2 é a carga do segundo corpo, e o D é a distância elevada ao quadrado, seria D ao quadrado, né? Bom, aqui também eu venho trazendo três exemplos, ilustrados aqui no slide, que a gente pode explicar um pouquinho melhor sobre essa fórmula da Lady Coulombs. Então, nesse primeiro exemplo, temos dois corpos de cargas positivas, e cada carga é de 4 Coulombs, com uma distância de 2 metros. Aqui a gente está usando o K no vácuo, que seria igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Então, a gente vai fazer a fórmula que é F é igual a K vezes Q1 vezes Q2, dividido por D elevado ao quadrado. Aqui, na constante K, a gente vai botar 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a primeira carga, vezes a segunda carga, sobre a distância ao quadrado. Ou seja, aqui a gente vai ter uma força elétrica de 36 N, e por ser sinais iguais, essa força é de repulsão, pois ela tem os sinais iguais. Nesse segundo exemplo, temos dois corpos de cargas negativas, e cada carga é de 2 Coulombs, com uma distância de 2 metros. A gente vai continuar considerando o vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Ou seja, aqui nós teremos uma força elétrica de 9 N. E a força será de repulsão, pois os sinais são iguais, são duas cargas negativas. Ou seja, elas vão fazer uma força de repulsão. Então, é também na forma de desenhar, a gente vai fazer a setinha para fora, como está ilustrado aqui no exemplo. E no exemplo 3, temos dois corpos, porém, um de carga positiva e um de carga negativa. Cada carga é de 4 Coulombs, com uma distância de 3 metros. Continuando, considerando a constante K no vácuo, 9 vezes 10A elevado a 9, temos que a força é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 4, vezes 4, sobre 3 elevado a 2. Aí a gente vai ter uma força elétrica de 16 N e nessa será uma força de atração, pois tem sinais diferentes. Uma é de carga positiva e uma é de carga negativa. Ou seja, força de atração. Igual está aí ilustrado no exemplo, nós iremos fazer a setinha para dentro. Vemos também que nessa, a força diminui em comparação ao do primeiro exemplo, pelo simples fato de que a distância nesse exemplo foi maior do que o da primeira. Aí vem relembrando aquilo que já foi falado antes, que a distância é inversamente proporcional ao quadrado. Ou seja, quanto maior for a distância, menor é a força. Quanto menor for a distância, maior é a força. Bom, galera, por hoje é só. Um forte abraço. Quem puder deixar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossas redes sociais e nos seguir, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter. Ficarei super grato. Um forte abraço, uma boa semana e tchau, tchau. Tchau, tchau.